Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem, se quer rima, tento tipo M&M Matando papadoc, o que cês querem ver? MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo, eu digo pro inimigo Pode deixar comigo, o pai que tá no toque Eles querem... Chega naquela vibe sem isso Puxa o grito aí, boda Toma, 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 toma Caralho Toma, toma, toma Caralho Vasas, arrimos na hora Você tá ligado que cê é um capaz Pode ter certeza que minha mente Tá no alto, tá no espaço Você sabe, menina, rimando contra mim, Julie, toma um amasso Vai tomar amasso, Julie? E olha que nem tamo em março Tamo em fevereiro, sabe que eu sou verdadeiro A surra cê toma já Tô brincando com você, talento é bom obtê-lo O seu bugu é Julie, mas é comediante Você tá mais baracos e elo Tá tudo bem, pode pra que eu faça o rimo na hora Presta atenção, menina, porque fazendo verso Você nunca elabora Você sabe muito bem, que eu já rimo, já vou além Rap de raiz, só me responde uma coisa Por que que cê tá com uma ferradura no nariz? E aí, Julie? Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Cê falou de espaço Tá ligado que esse é o segredo Vou fazendo freestyle no compasso E agora, meu mano, eu não tenho medo Ei, cê falou de espaço Tá ligado, eu não tenho medo Chegue com o meu flow Interespacial pra te mandar pro buraco negro, mano Sabe o que eu faço no freestyle agora, você não entende Não, tá ligado, mano Na batida, me sentindo Chega na sua frente e surpreende Você vem falar de vez Tá ligado que eu sou verdadeiro Mano, cê vira meu freguês Eu vou te batendo aqui de janeiro a janeiro Para, tá ligado, mano Meu pessoal freestyle bem pesado Sabe o que agora não compensa Ei, tá ligado, mano Que a sua irmã fraca agora diz que é dispensa Tá ligado, não é meu mano Eu falei que eu sou verdadeiro Tô com uma ferradura no nariz Porque na mitologia eu sou Hermes, o Deus dos Ferreiros É com vocês, amiguinhos Barulho para as imãs gigantes Bom αλλάço, Juli Me com a recepinha Ei Ei Colocaram 25 centavos no meu telefone aqui, obrigado! Ae, legal! Giro! Wow! 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 Yo! Yo! Satisfação, Moldeia! Aí! Aí! Ah! 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 Aeee! É pra fazer hip hop bom! E quando eu chego nessa base eu boto em praticar Mano, eu falei até de buraco negro, hoje o meu fonte suga pra outra galáxia Então, veja como é que eu faço E de freestyle encaixo no compasso Então, meu mano, agora eu te arregaço Fazendo um hip hop bom, esse que é o artefato Irmão, te mato na base, aquece em truque Pega essa rima, cê vai curtir, posta no seu facebook Por quê? De rima cê se ilude Falei de espaço, eu sou o maior comento da história Eu rei o pulp, entendeu? Ideologia, se eu não pega Agora, nessa base, eu sei que cê é dispersa Até porque, meu mano, eu te causo convulsões Na batalha e ideologia, cê vê até constelações Eu quero ver você fazer o que você sabe Passa o rima desse jeito, garota Porque eu consigo, agora eu vou deixar a sua mente em conflito Sério, eu não sou o seu amigo Acompanha o beat porque cê não entende de tempo e espaço Cê tá ligado? Olha só, não é estrela cadente Eu te espanco Vira a estrela caidente É estrela caidente É estrela! É estrela! É estrela! É estrela! É estrela! Aí sim, aí sim, mano É desse terceiro que eu gosto Meus amiguinhos Quem começa? Vai Se matem, filhos! Cor images! Voz! Torçando hot! Hot começa! Não! Que ele começa! Tira a gama pra cima! Will! 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 Vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Cê falou que tem espaço e tempo Eu faço meu freestyle, mano, veja como eu escrevo na caneta Cê sabe que a rima aqui já tem um argumento Cê vai morrendo e essa que é a treta Porque quando eu faço meu freestyle, eu te mato na base Cê sabe que agora só tiro de escopeta Mano, não vai ter espaço e tempo Hoje eu tô no pique, clamo se eu vou quebrar essa ampulheta Cala a boca, Jessiquinha, eu tô no plano Passo tempo no espaço só te esbancando Até porque, converso incendeia, vi a estrela Fiz um pedido, não cola mais na aldeia Mas eu falo até de estrela Vem comigo, mano, na batalha Agora eu sei que você vai virar meu fã Hoje a Juli tá no pique, no capeta Pode me chamar de Lúcifer, estrela da manhã Pode pá, se passou rima na hora Eu vim pra te matar Estrela do amanhã, eu penso hoje Como que é estrela do amanhã se o Cante te mata hoje? Me mata hoje Cê vai ver que eu chego Eu te mato com a foice Irmão, Lúcifer no improvisado Mata hoje com a máquina do tempo Te mata até no seu passado É isso não, você não é competente Como que cê paga de Lúcifer contra o Cante com as rimas quentes? Aí, garota, você não é competente É Lúciferzinha que hoje senta no tridente A sua rima é quente E cê é sem educação Eu vou te matar Ponto de ebulição Cê não entende, mano Você é um vacião A sua rima quente no inferno É ponto de ebulição Só que cê ficou nervoso Pode pá, quer ataque, quer massagem Então cê vai para o spa Tô na luta Tá chegando agora Mantenha a sua conduta Vamos lá Barulho para as rimas De Julie Cante Cante MC próxima fase Que batalha foi essa, meus amigos? Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima, tento Tipo M, nem matando papadoc O que cês querem ver? Cante MC não fique em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop Muita gente Gama com os amigos Eu faço o que a gente Tchau Tchau Tchau